Oi gente, tudo bem? Pessoal, sinta-se à vontade aí no canal, você que não é inscrito, se inscreve, deixa um like e se possível um comentário. Pessoal, eu sempre faço vídeos aqui no meu arquidário e eu percebo que essa planta, ela sempre aparece assim, né? De fundos e eu nunca falei sobre ela, né? E aproveitando agora que ela tá com uma belíssima floração, né? Choveu aqui a semana inteira e eu pensando, meu Deus, eu não vou conseguir fazer o vídeo, porque toda vez que eu chego aqui, aí começa a chover. Então, aproveitando agora, né? Que deu, a chuva deu uma trégua e eu vim aqui antes que a floração passe. Essa planta é popularmente conhecida como lírio do Amazonas, né? Ela também é conhecida como estrela de Belém, estrela da alva e por aí vai, mas o nome mesmo dela é lírio do Amazonas. Ela é uma planta da família das Amarilidáceas, né? É uma planta bulbosa, né? Ela tem bumbos e, como vocês estão vendo aí, ela tem uma folha, uma folhagem de um verde bem escuro, um verde muito bonito, né? E é uma planta que tem as folhas brilhosas, naturalmente brilhosas. É uma planta de fácil, muito fácil cultivo. Essa planta a minha mãe ganhou da minha irmã, quando ela tinha acho que sete aninhos de idade, ela chegou da escola com essa planta, ganhou de uma profeta, acho que foi distribuído na escola algumas plantas para os alunos, né? E a minha irmã ganhou. Num vasinho só tinha duas folhas, né? A gente nem sabia do que se tratava, que planta era essa, né? Achamos que era só folhagem. E aí começou a nascer várias folhas e a gente achava que era folhagem, né? Aí um dia a gente foi surpreendido com uma haste e uma bela floração como essa daqui. Ela, ó, ela tá com duas hastes, né? Ela chega a dar quatro, cinco, seis hastes florais, né? E ela floresce, dependendo dos cuidados, se for uma planta bem cultivada mesmo, né? Bem cuidada, ela chega a florir três vezes ao ano. E então várias vezes essa daqui põe flor e eu nunca faço vídeo dela. Olha, gente, olhando assim na flor, lembra mesmo uma estrela, olha, seis pétalas, muito parecido com estrela. E na haste, ela chega a colocar de três a oito flores, né? Aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nessa outra haste aqui, tem seis também, mas tem ano que ela dá mais hastes, né? E com muito mais flor. E olha, só a beleza da folha dessa planta já basta, né? Olha aí, ó. É uma planta que, assim, geralmente eu ando por aí, eu vejo muito em garagem. As pessoas cultivam muito nas garagens, porque ela na garagem, ela tem claridade, né? e não tem incidência de sol. Essa planta, ela não suporta sol. Com certeza, na natureza, ela deve vegetar embaixo de árvores, né? Árvores sombrias, né? Porque ela tem a folha fina e não suporta o sol em cima dela. Se for o sol da manhã, assim, por poucos minutos, ou então mais ou menos uma hora, ela até aguenta. Eu já vi casas, né? Ela engaraja assim, e batendo um pouco de sol da manhã, só, somente. E, mas, aquele sol quente o dia todo, ou sol da tarde, ela não suporta. Quando a gente mudou pra essa casa aqui, eu fiquei assim, ela ficou meio deslocada, não sabia onde que eu ia colocar. E ela pegou, acho que foi um dia ou dois de sol. Ficou com várias folhas queimadas. Várias folhas. Ficou muito, ela ficou muito feia, né? Ficou, imagina uma planta, você olhar assim, né? As folhas tudo queimadas. Então, e é uma planta que ela gosta de um solo drenado, gosta de bastante umidade, porém, não gosta de terra encharcada. Se você, se o vaso não for bem treinado e virar aquela lama, apodrece os bulbos, né? Porque ela é uma planta bulbosa e ela acaba morrendo. Praga, ela é um pouco assim, perseguida, não muito, por conchonilha farinhenta. Teve um ano que eu coloquei lá na garagem aqui de casa, lá no fundo, e lá era muito escuro. Lugar muito escuro, abafado. Quando eu fui ver embaixo das folhas, eu notei que as folhas estavam perdendo o brilho, ficando feia. Quando eu virei, né? Eu vi tudo branco, mas tudo branco. Todas as folhas brancas por baixo. Aí eu tomei as devidas providências, né? Pra matar as conchonilhas farinhentas. E outra praga que persegue essa planta é uma lagarta. Ela é muito rara, muito difícil. Olha, faz muitos anos que não aparece. Teve um ano que ela quase matou essa planta. É uma lagarta, tipo aquela lagarta do milho. Eu não esqueci agora o nome da lagarta. Ela come bem embaixo, no bulbo da planta, né? Ela come entre o bulbo e a folha ali, aquele miolinho lá embaixo. Então, você começa a perceber que a folha tá ficando murcha, amarelada. Quando você pega na folha, a folha se solta, ela cai. E você olha, eu pensei que fosse um apodrecimento dos bulbos. Aí, quando eu cavei a terra, eu achei a lagarta lá, comendo o bulbo, comendo o miolinho da planta, né? Então, a gente tem que ficar atento pra esse tipo de coisa, né? Ela estando assim, ó, verdinha, bonita, né? A gente percebe que nenhum tipo de praga tá... Há uma outra terceira praga, né? Que persegue ela, é uma lagarta negra. É uma lagarta negra, a lagarta da mariposa. Que essa lagarta come de tudo. Ela não tem uma planta específica. Geralmente, a lagarta tem uma planta, né? É específica. Essa lagarta negra, não. Ela é uma lagarta da borboleta marrom. E essa lagarta da borboleta marrom, ela come... Ela só não come, acho que, folha grossa de orquídea. Mas ela come qualquer tipo de folha. E quando tem essa lagarta por aqui, ela vai... Onde a borboleta marrom bota o ovinho, ela vai comendo. Eu tô vendo uns furinhos, assim, na folha. Assim, ó. Mas, com certeza, deve ter sido o pedra de granizo, né? Aqui, ela fica, assim, meio fora do sombrite, aqui, ó. Ela tá bem na divisa, meio fora do sombrite. E aqui, quando o sol esquenta muito, às vezes chega a queimar um pouco... As pontinhas, a folha por baixo, assim, que pega o sol por baixo. Mas ela tá bem protegida aqui. E... O adubo que eu ponho nela, eu jogo uma colher de bocache, uma vez por mês. Pego uma colher de bocache e jogo aqui no meio, né? Ela tem um substrato, né? Bem drenado. É uma planta que forma a tolceira. Pra fazer muda dela, é só cavar aqui. Eu já dei muda pra várias pessoas. Aqui, ó. Cava, né? E tira um bulbo. E o bulbo vai sair com duas ou três folhas, né? Porque aqui, ó. Tem várias plantas aqui, né? Então, tira o bulbo. E é só plantar o bulbo. Por semente, ela já deu cápsula, né? Ela já deu a... Ela foi... É... Aqui, as abelhas que gostam muito aqui de polinizar essa planta, é aquela abelhinha negra, né? E também a Arapuá também. Aí, foi polinizado algumas flores aqui. E aí, essa cápsula aqui, ela fica bem gordinha, né? Amadureceu tudo, mas... Eu joguei nos vasos. Eu não sei se... Se nasceu, se não nasceu. Porque nasce muita erva daninha junto. Às vezes, eu acabo arrancando. Mas, provavelmente, não deve ter nascido, não. Porque, senão, eu ia reconhecer as folhas, com certeza, né? Então, deve ter algum processo, assim, meio difícil pra... Pra plantar ela através da semente. E é isso, gente. Olha... É... Eu acho que eu dei todas as informações dela, né? Como o nome dela já diz, né? Lírio do Amazonas. Ela é uma planta originária do Amazonas. Mas é cultivada no mundo inteiro. Na Europa, pelo clima ser muito frio, né? Muito gelado. Lá, eles cultivam ela em estufa, né? A maioria dos europeus que tem essa planta, né? Porque ela tem, hoje em dia, no mundo todo. Eles cultivam em estufa, porque ela não suporta geadas, né? É frio muito. É aquele frio europeu, né? Que cai neve, aquelas coisas. E ela é uma planta de clima tropical. E muito boa pra ter na garagem, numa varanda, numa área. A planta é uma planta muito bonita mesmo. E é isso, gente. A floração do meu lírio do Amazonas. Minha mãe tinha um carinho imenso por essa planta. Eu nunca deixei ela morrer. Tô sempre cuidando dela. Já passou por vários vasos, né? O primeiro vaso dela é aquele vaso antigão de barro. Hoje em dia ela tá num vaso mais atual. E se for contar quantas pessoas já levaram mudinha dela, nossa! Agora ela tá com duas hastes, né? Com essa floração maravilhosa. Vou mostrar assim, ó, por baixo. Ó, essa flor aqui já tá passando. Né? Tá passando. Essa daqui abriu hoje. Essa daqui, ó, provavelmente vai abrir amanhã. E é assim, gente, olha. Olha, muito linda, a flor branca. Olha o contraste que dá o verde, né? Esse verde intenso com a flor branca. Fica muito lindo. Olha aí, ó. Então, eu percebi nos meus vídeos, eu tava olhando, que ela sempre aparece. Se ela falasse, ela falava assim, Lucas, e eu aqui? Não vai fazer vídeo de mim, não? Não vai me mostrar? Não vai me deixar famosa? Hoje chegou a sua vez. Ela é a estrela daqui. Estrela do... Do orquidário. Muito linda, né? Gente, e é um perfume. Sabe aquele perfuminho suave? Nada enjoativo, né? Não é aquela coisa assim, igual o Dama da Noite, não. É aquele cheirinho suave, um perfuminho bem... Né? Bem discreto. Bate o ventinho assim, você sente aquele perfuminho gostoso, assim. Muito delicioso, né? O cheirinho da flor dela. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço pra todos. Que daqui a pouco lá vem chuva, porque tá escurecendo de novo. Graças a Deus, que hoje ninguém passou por aqui vendendo nada. Nem ovo, nem banana, nem laranja. Nenhum caminhão do gás. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. E bye, bye.